Música Os Kennedys são lendários. Muitos os consideram equivalente a uma família real estadunidense. No entanto, por mais glamourosa que essa família possa ser, há dois lados para cada moeda. E, longe de todo o luxo, há alguns elementos decadentes. O mais destacado sendo o assassinato do presidente John Kennedy. Além de todas as histórias da conspiração em torno desse assassinato. Outros aspectos do lado sombrio dos Kennedy incluem histórias sobre a infidelidade de John Kennedy, acidentes trágicos, consumo excessivo de álcool e vícios em jogos de azar. Enterrados ainda mais fundo na coleção de segredos obscuros dos Kennedys, estão os membros da família escondidos por deficiências mentais ou evitados por diferenças religiosas. Tanto infortúnio aconteceu a uma família aparentemente encantada. Que a frase A Maldição Kennedy se tornou a maneira comum e simplificada de descrever o escândalo e a tragédia que parecem seguir essa famosa família. John Kennedy é considerado por muitos como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Então, não é surpresa que as curiosidades sobre ele sejam incrivelmente predominantes na internet. Desde as suas origens privilegiadas até seu final trágico, a fama de John Kennedy é realmente grande o suficiente para que sua história seja conhecida mundialmente. Ainda assim, a maioria dos escritos sobre sua vida se concentra em sua presidência e seu casamento com a formidável Jackie. Dessa forma, fica nas entrelinhas grandes porções de uma vida verdadeiramente extraordinária. A vida de John Kennedy antes da presidência foi, sem dúvida, mais emocionante do que seu tempo no Salão Oval. Kennedy nasceu em uma família grande, rica e influente em 29 de maio de 1917. E sua jornada só ficou mais interessante a partir daí. John Kennedy tornou-se herói de guerra, um autor renomado e um playboy lendário muito antes de pensar em correr para o Washington. E toda essa experiência de vida garantiu que sempre haveria um bando de fatos interessantes para aprender sobre o homem e sua família. John Kennedy foi o homem mais jovem já eleito presidente dos Estados Unidos. E sua boa aparência de estrela de cinema certamente ajudou na sua popularidade. No entanto, apesar das aparências externas, ele não era um homem saudável. Seus problemas de saúde foram mantidos em segredo enquanto sua carreira política florescia. Mas Kennedy sofria de doença de Adso e hipotireoidismo. Essas doenças, combinadas com dores crônicas nas costas, garantiram que o presidente estivesse com dores quase constantes, mesmo quando exibia seu sorriso confiante para a nação. O presidente foi tratado de todas as maneiras diferentes para suas doenças, incluindo o uso de hormônios animais, esteroides e anfetaminas. Ele acabou usando-os em excesso, e foi hospitalizado por isso pelo menos meia dúzia de vezes. E em algumas delas, quase morreu. A doença de Adso também torna mais difícil para o corpo combater infecções. Então, depois de contrair uma infecção em 1961, ele quase não sobreviveu. A fonte da doença foi uma bactéria sexualmente transmissível, razão pela qual este incidente foi escondido do público. Porém, durante a época, corria solto o boato de que o rapaz era um verdadeiro raparigueiro. Mas, aparentemente, isso era uma marca da família. A matriarca Rose Kennedy não só sabia das puladas de cerca de seu marido, mas também as aceitava. Ela ensinou suas noras a fazerem o mesmo. A infidelidade era comum na estrutura dos relacionamentos românticos da família Kennedy. As traições deveriam ser simplesmente ignoradas. A suposta amante mais famosa de John Kennedy era Marilyn Monroe, mas havia muitas outras. Ele teria tido um caso com a atriz Marlene Dietrich e uma estagiária da Casa Branca. Muitos pensam que Jack Kennedy era ingênua e não sabia nada sobre essas puladas de cerca, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Jack certa vez apresentou uma funcionária da Casa Branca a uma repórter francesa, como A Garota Que Está Dormindo Com Meu Marido, e isso em francês. No entanto, Jack não ficou de braços cruzados enquanto seu marido a atraía. Ela teve alguns supostos casos amorosos enquanto estava casada com John Kennedy. Marlon Brando, Warren Beatty e até Paul Newman tornaram-se seu braço amigo por um tempo. Mas ela não tinha sangue de barata. Certa noite, em 1957, John Kennedy voltou para casa tarde depois de um encontro com uma de suas amantes. Ele estava bêbado e Jack também, e os dois acabaram em uma grande discussão. No calor do momento, Jack rompeu de casa e saiu para a rua, vertindo nada além de seu pijama. John a trouxe para dentro de casa e chamou uma ambulância para buscá-la. Ela foi internada em uma clínica psiquiatra em Massachusetts. Ele a internou por uma semana. Enquanto estava na clínica, ela recebeu três tratamentos de eletrochoque para depressão. Depois disso, Jack começou a sofrer de depressão e até pensamentos suicidas. Contribuiu para isso o fato dela ter abortado dois filhos. De acordo com sua biografia, ela chamou os tratamentos de o pesadelo da minha vida. Para além de John Kennedy, temos alguns casos sombrios de seus irmãos. Rosemary, a irmã mais velha dos Kennedy, era muitas vezes referida como a Kennedy desaparecida. Ela tinha uma dificuldade de aprendizado em um QI baixo, mas, à medida que envelhecia, tornava-se cada vez mais atraente fisicamente. Seus pais, Joseph e Rose Kennedy, temiam que isso fosse perigoso para a mulher com sua capacidade mental. Então, a mantinham trancada em casa a maior parte do tempo. Por frustração, ela fazia birras e a atacava às vezes. Foi então que o comportamento de Rosemary foi percebido por seus pais como problemático. Dessa forma, Joseph a levou para uma clínica psiquiatra no norte do estado de Nova York para fazer uma lobotomia pré-frontal. Após o procedimento, com apenas 23 anos, ela ficou incapaz de falar ou andar. Ela foi mantida escondida e sua história permaneceu enterrada por 40 anos. Em 2018, foram publicadas cartas nunca antes vistas de Rosemary antes dela ser lobotomizada. As cartas foram endereçadas à sua cuidadora, Dorothy Smith, que cuidou de Rosemary quando ela tinha 20 anos. Se isso não fosse bizarro o bastante, temos o outro irmão de John Kennedy envolvido em um crime. Edward Kennedy, mais conhecido como Ted Kennedy, era o irmão mais novo de John Kennedy, tal qual o irmão estava construindo uma carreira sólida na política. No entanto, em 18 de julho de 1969, Ted quase destruiu toda a sua carreira política num acidente de carro, que pode ser considerado, no mínimo, insólito. Durante uma festa, o político decidiu dar uma escapada e chamou para ir com ele uma das moças que estava presente. Ela era Mary Joy e tinha apenas 28 anos. Entretanto, o senador saiu de carro de maneira descontrolada e, ao passar por uma ponte de madeira perigosa, o veículo saiu da pista e caiu na água. Ted conseguiu se salvar do acidente, mas Mary Joy ficou presa no interior do carro e afundou junto, morrendo afogada em seguida. Desesperado com a situação, o político fez o que não seria recomendado por ninguém. Não reportou o acidente à polícia. Só o fez na manhã seguinte, 10 horas depois do episódio. Ted assumiu a culpa, mas, ao explicar por que demorou para alertar as autoridades, declarou-se em estado de choque. Ele foi condenado a dois meses de prisão na condicional e, de alguma maneira, conseguiu com que não houvesse maiores investigações do acontecido. O acontecimento, inevitavelmente, manchou a imagem do clã dos Kennedy, quase destruindo a carreira do congressista. Todavia, ele se manteve no Senado como figura relevante até a sua morte, em 2009, ficando famoso em Washington como o leão do Senado. Outra irmã de John Kennedy, Kathleen Kennedy, foi evitada por se casar com um protestante. E um sobrinho, William Kennedy Smith, foi acusado de agressão por quatro mulheres. Smith foi julgado e absolvido da acusação, embora três outras mulheres tenham testemunhado que todas foram agredidas por ele na década de 1980. É, meus amigos, essa é uma família cheia de polêmicas para contar. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Um Membro, aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho